Refugiados, tá dando merda na Síria. A gente tá na iminência de uma guerra mundial. E a maior preocupação de muitos brasileiros é como é que isso vai afetar a Copa do Mundo. Sim. Tem gente achando que se a Rússia estiver em guerra, a Copa vem pro Brasil. E o pior, tem gente achando isso bom. Afinal, a última Copa deixou um puta legado, né? Você pode não saber se bombardear a Síria é ou não é uma boa ideia, mas uma coisa é certa. Quanto mais guerra por lá, mais sírios precisam sair de casa e procurar abrigo em outros países. E você deve estar se perguntando, por que só os sírios? Ou, em inglês, why so serious? Mas não são só os sírios, não. Não são só os sírios. A cada minuto, 24 pessoas são forçadas pelo mundo a deixar suas casas. O Brasil é um dos muitos países procurados por essas pessoas. Elas vêm pra cá atrás de um lugar seguro, o que prova que muitas não têm acesso à internet. Eu sei o que você tá pensando. Aqui pode não ser um lugar seguro, mas tem uma coisa que a gente sabe fazer é receber gringo. Ah, a nossa Copa foi um sucesso. A gente até deixou de fazerem 7x1. Não, infelizmente, não somos sempre esse mar de simpatia, não. As denúncias de xenofobia no Brasil, entre 2014 e 2015, aumentaram 633%. Sim, o Brasil tem xenofobia e ela tá em toda parte. Hoje, o Estado Islâmico, hoje o terrorismo, virou moda no Brasil, no mundo. Eles hoje explodem em qualquer lugar, em qualquer lugar, independente do território, independente do continente. É um modismo no mundo. As nossas portas estão abertas para o Estado Islâmico, está sim, e para os esquerdopatas da América do Fórum de São Paulo, os esquerdopatas que levaram o dinheiro do BNDES, da Colômbia, os esquerdopatas da Venezuela, da Bolívia. É uma espécie de shuffle de preconceitos. Botou tudo junto ali, misturou, bateu. O Magno Malta é um dos precursores do sincretismo da escrotidão. É uma espécie de sincrotidão. Ou sincrotismo. Ele acha que o terrorismo é uma moda que os estrangeiros querem trazer para cá. Tipo tamagotchi e alça de silicone. Mas se tem uma coisa que é um modismo claramente importado, é essa paranoia dele com muçulmanos e latinos. Essa xenofobia. é o pior produto que a gente importou dos Estados Unidos, desde a palavra top. Foi essa paranoia que elegeu um presidente que passou dois anos botando a culpa de tudo em árabes e latino. O Trump, apesar do cantor latino não guardar mágoas e ter ido para sua posse entre aspas para mostrar ao presidente eleito que os latinos são gente boa e só querem festa. Acho bonito isso que o brasileiro não guarda mágoas. Ele vai lá mostrar que os latinos só querem festa mesmo que eventualmente role um bunda lelê. Mas não são todos os brasileiros que perdoam a xenofobia do Trump. um ícone nacional, membro de uma influente dinastia política do Brasil, tem uma declaração sobre o muro que o presidente americano quer construir. Se você não entendeu o que o Supla falou porque estava prestando atenção no muro de isopor sendo quebrado, ele também explica na mesma música, logo depois ele canta em português, essa mesma frase, pra vocês entenderem. Fronteiras e muros, frutos da imaginação e chora de alguém que defenda essa criação que defenda a segregação. Supla, quebra muros e a métrica, mas acerta no questionamento. Só precisava trazer a reflexão pro Brasil, porque é assim que a gente está recebendo nossos imigrantes e refugiados. Um homem com pedaços de madeira ameaça e agride verbalmente o sírio Mohamed Ali, que vende comida árabe em um carrinho na rua. O velhinho é corajoso de bater no Mohamed Ali, né? Porra, vê se põe. Mas sério, imagina o cara. O cara fugiu da Síria em guerra, largou tudo, veio pro Calpacabana vender ali umas firras honestamente, tem que aturar um velho reaça com dois compensados na mão. Tinha que roubar logo o bem mais precioso desse cara, que deve ser o omeprazol 20 miligramas. Mas não são só os sírios que sofrem xenofobia no Brasil. Em Rio Branco, no Acre, o Ministério Público do Trabalho investiga ao menos 75 inquéritos envolvendo, sobretudo, imigrantes haitianos. As empresas iriam até o Acre pra contratar mão de obra haitiana com requisitos como a espessura da canela, que era exatamente o mesmo critério das senzalas do século XIX. Quanto mais fina a canela, mais caro era o escravo. Pelo visto, 75 empresas acharam que a abolição também era uma espécie de modismo, ou uma lei que só vale, talvez, pra quem tem CPF. Muitos dos sírios haitianos que vieram pro Brasil não são exatamente imigrantes, eles são refugiados. O que é refugiado? Refugiado é um tipo particular de imigrante. É o tipo que não escolheu migrar. O refugiado quer sair do próprio país tanto quanto você quer fazer um cartão C&A. Um refugiado é alguém que em seu país de origem sofreu, aspas, perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas ou foi vítima de grave violação dos direitos humanos. Ou seja, você que não aguentava mais pegar as mesmas pessoas no Rio e se mudou pra Lisboa não é um refugiado. A gente vive nesse momento, falando sério, a maior crise de deslocamento forçado de pessoas desde a Segunda Guerra. São mais de 20 milhões de refugiados no mundo. E não há nada tão ruim que não possa ficar pior, como prova a segunda temporada de Casa de Papel. Metade dos refugiados no mundo são crianças e jovens de até 18 anos de idade. É dessas crianças e adolescentes sem uma casa pra morar que o Magno Malta tá morrendo de medo. São essas crianças que ele chama de esquerdopata. Elas é que deveriam ter medo de vir pro Brasil e assistir o Magno Malta cantando. Isso disse, alguém tocou-me diferente pois eu senti pois eu senti saiu virtude de mim. Magno, o Jesus te tocou diferente e saiu virtude de você. Eu acho que eu não tenho nenhuma piada sobre isso. Vou deixar vocês juntarem as palavras tocou diferente e saiu de mim. Muito do que se fala sobre migração não é verdade, mas de tanto escutar as mesmas coisas as pessoas acreditam. Como, por exemplo, a ideia de que a gente tá vivendo uma invasão de refugiados, né? Como defende esse cara aqui que se auto-intitula O Patriota e vive numa casa toda de madeira. a partir de julho do mês de julho começam a chegar ao Brasil um milhão e oitocentos mil refugiados vindos da Europa. E é estranho a casa toda de madeira mas ainda é melhor do que a caça de papel. Ele tá se referindo a julho do ano passado e eu vou dar um spoiler não vieram milhões nem milhares na verdade não veio quase ninguém da Europa. É chato, né? Não veio ninguém quase. Aliás, eu já fiz peça que foi exatamente assim. A gente esperava milhões veio quase ninguém. Enfim, talvez com esse infográfico aí o nosso Patriota se acalme. Esse infográfico mostra o fluxo de refugiados desde 2000. Percebam como as bolinhas quase não passam pelo Brasil. Tá vendo? Olha só o tamaninho da bolinha que vem pro Brasil. Olha que triste. A gente não devia ficar preocupado com a invasão de refugiados a gente ia ficar ofendido. Qual é o problema? Qual o problema com a gente, pessoal? Vocês viram o tamanho da bolinha, né? Ou seja, não se via um drama tão grande por uma bolinha tão pequena desde a bolinha que jogaram sobre a cabeça do Serra. Nessas imagens é possível ver um objeto branco que parece uma bola de papel atingindo a cabeça do candidato e sente o impacto e ora para o chão. José Serra se sentiu mal e chegou a ser atendido numa clínica e num hospital particular. Os médicos recomendaram o refugio. Eu não sei qual é a graça, gente. Vocês sabem quantas pessoas morrem no Brasil vítimas de bolinhas de papel? Cuidado ao passar perto de uma escola, tá? O próximo pode ser vocês. Cartório. Acontece muito. Isso aqui é uma arma branca, gente. Agora imagina se fosse uma casa de papel. Dos mais de 21 milhões de refugiados no mundo, apenas pouco mais de 10 mil vieram para o Brasil. Ou seja, 0,005% da nossa população. Segundo o IBGE, tem tanto refugiado no Brasil quanto gente chamada Gregório. Vocês entendem, eu nunca conheci nenhum outro Gregório. A não ser um outro cachorro que a pessoa diz fez uma homenagem a mim. Gente, isso não é homenagem. Eu queria, inclusive, que parassem. E é sempre cachorrinho desse tamanho, assim, o Lulu da Pomerânia. Ah, mas você está falando dos refugiados, alguém pode dizer, né? Ah, porque de repente o Brasil não tem muito refugiado, mas tem muito imigrante, podem dizer. Só que não. Segundo a Polícia Federal, a gente tem pouco mais de 1 milhão e 800 mil imigrantes regularizados. Isso é menos de 1% da população. Isso é o equivalente a 18 Gregórios. Isso não é nada nem se comparado ao que o Brasil já recebeu no passado. Entre 1880 e 1930, mais de 4 milhões de pessoas chegaram no Brasil. E na época, ninguém pensava que os netos e bisnetos daquelas pessoas fariam tanta questão de ter um passaporte italiano. E sabe que descendente de italiano é igual ao vegano, né? A pessoa não fica mais de 30 segundos sem dizer que é. E justifica muito a chatice com isso. Não, eu falo alto porque eu sou de família italiana, né? Não, não, não. Você fala alto porque você é chato mesmo. Desculpa. Ah, porque eu adoro uma macarronada. Não, é carboidrato. Todo mundo, gente. E eu tenho sempre uma coisa com a grafia do nome. Capelário, é com dois P e dois L que eu sou da Calabria. Não, amigo, foda-se. Tá no Brasil, amigo. Joga fora esses L aí que não serve pra nada, vai. O curioso é que as mesmas pessoas que se orgulham do Brasil ter recebido milhões de imigrantes no século passado, hoje, protestam contra a chegada de novos imigrantes. Ah, russo, judeu, alemão, japonês, veio pra civilizar o Brasil. Agora, esse pessoal que veio do Haiti, do Senegal, ele sabe o quê? Alguns talvez saibam duas ou três suras do Corão. E sabe fumar maconha. Quando é branco, vem civilizar o país. Quando é negro, vem vender crack. Sério, o nome disso é racismo. É isso. E o mais louco é que o próprio Olavo é imigrante nos Estados Unidos. Abre o olho, hein, Trump? Constrói o muro em volta dele, pelo amor de Deus. Fecha. Isso diz muito sobre uma maneira que o Brasil recebe os imigrantes desde sempre. Se tem pele branca e o olhinho azul, tudo bem. A qualidade da recepção dos estrangeiros no Brasil é inversamente proporcional à quantidade de melanina na pele. Mas não é só quanto ao número de refugiados que circulam muito a mentira. Outra afirmação bastante difundida é a de que imigrantes e refugiados seriam bandidos perigosos. A gente pode não saber se aqueles que chegam aqui são peixes com ascendente virgem ou ares com ascendente em ares. Tomara que não. Mas uma coisa a gente sabe. Eles não são um bando de criminosos. No caso dos refugiados, uma das condições para que uma pessoa tenha seu pedido de refúgio reconhecido é não ter cometido nenhum crime em seu país de origem ou em qualquer outro local. E outro receio comum é que os imigrantes tomem nossos empregos. Esse mito, inclusive, nosso presidente sírio-libanês faz muita questão de reforçar. A senhora governadora e todos mencionaram o fato de que os venezuelanos vindo para cá eles são obrigados a trabalhar e muitas vezes trabalham tirando emprego daqueles roraimenses que também anseiam pelo emprego. Nem todo mundo é igual a você, Temer, que está sempre de olho no emprego dos outros. Há inúmeros casos de refugiados que passam a investir no país. Salão do cabaço do Amar. Estou chegando aqui agora. Aqui a gente faz o degradê no machado. Olha só. Olha o Amar aí no machado tirando o cabelo da galera. Sério, se esse cara não merece roubar o emprego de alguém eu não sei quem merece. O nome dele inclusive é Amar. Como não Amar um cara desse? Um cara que faz degradê no cabelo usando um machado. Bom, o Amar é mais um refugiado sírio e ele não só não roubou o emprego de ninguém, já que ninguém mais domina essa arte, como agora ele tem a própria barbearia e já emprega dois brasileiros. Além de investir em fornecedores locais, o que foi, aliás, excelente para a indústria de machados. E de onde veio esse machado? Aliás, tem muito mais. Olha que maravilha esse barbeiro palestino. Para você que já achava louca essa moda de barbearia com cerveja artesanal. Na Palestina, eles fazem cabelo flambado. Porque, afinal, na Palestina já não tem adrenalina suficiente. um estudo recente dos americanos mostrou que, depois de oito anos, os refugiados já pagam mais impostos a uma sociedade do que consomem na forma de assistência a serviços públicos. Por isso, não faz o menor sentido os questionamentos como o desse deputado. Nós não temos nem para nós mesmos. Como é que vamos prover para quem está chegando? A saúde já está um caos. Falta vaga em escolas públicas. Temos déficit na Previdência. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. E a pergunta que eu faço é quem vai pagar essa conta? Querido, imigrante paga imposto. Sabe quem não paga imposto? Sua igreja. O problema é que essa mentira de tão difundida está começando a ter consequências reais na forma como os nossos governantes tratam imigrantes e refugiados. O senador, pelo estado de Roraima, Roraima? Roraima, ninguém sabe. Tanto faz. Aliás, essa não é a primeira polêmica que Roraima se mete, porque o nome, inclusive de Roraima, Roraima já é polêmica, Romero Jucá e a governadora do estado de Roraima, Roraima, foda-se, estão tentando, o que estão tentando fazer? Fechar a fronteira de Roraima, foda-se, com a Venezuela, a fronteira do estado. Aquele estado lá no alto com a Venezuela. Desde 2014, já saíram da Venezuela mais de 4 milhões de pessoas fugindo do regime de Nicolás Maduro. Quase 50% dos venezuelanos foram para os vizinhos da fronteira, como Colômbia, Peru e Equador. 10% foram para os Estados Unidos, de 0, 0,9% vieram para o Brasil. Gente, qual é o problema do Brasil? Sério. A gente tem natureza, tem natureza, né? Tem quando você... A paçoquita cremosa, não? Barbeiro com machado, não? Enfim, já passaram pela fronteira de Pacaraima, 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 Pacaraima e Roraima, Pacaraima e Roraima, Pacaraima e Roraima, ou Pacaraima e Roraima, ou Pacaraima e Roraima, mais de 50 mil venezuelanos. Só que ninguém sabe ainda quantos venezuelanos ficaram por aqui efetivamente, porque muitos passaram pelo Brasil para ir para outros países. Parece pesita de médico, sabe? Outros entram no Brasil, compram o que precisam e voltam para a Venezuela. Por quê? Porque não conseguem itens básicos de sobrevivência por lá. Ou seja, não, você que vai para Orlando não é refugiado. O pessoal está vindo comprar comida e remédio saindo lá e comprar a camisa da Abercrombie. Não é a mesma coisa. E entre os refugiados tem de tudo. Tem economista, médico, tem engenheiro. Mas sabe até quanto pode custar uma validação de diploma no Brasil? 20 mil reais. E até tem gente tentando facilitar a vida deles, deputados, partidos bem diferentes, que criaram leis que dão isenção de taxas de graduação e pós-graduação para refugiados. Muito legal, né? Mas sabe qual foi a reação do Pezão, governador do Rio, vetar esse projeto de lei e essa isenção das taxas. Enquanto isso, propôs isenção de 650 milhões de reais para a Ambev. Porque o que está faltando no Rio não é pós-graduados, é cerveja com milho. Ainda em Boa Vista, eles tiveram a ideia de fechar com tapumes a Praça Simón Bolívar, onde um grupo de venezuelanos está acampado com a aprovação dos mesmos. Segundo, Ángel Sandoval, líder venezuelano, achamos que o fechamento da praça nos dá maior segurança, porque já jogaram pedras na gente. Pensa que podia ser pior, gente, podiam ser bolinhas de papel. E não é fácil entender a posição do governo brasileiro, porque, por um lado, Temer diz que a Venezuela é uma ditadura e que existe perseguição política contra os opositores de Maduro, e, por outro, o governo não tem aplicado à maioria dos venezuelanos o Estatuto do Refugiado, que, se é uma ditadura, eles o merecem. Parte da esquerda também não ajuda, porque tanto a CUT quanto o PCB rejeitam que os venezuelanos sejam chamados de refugiados. Eles até reconhecem que a coisa está feia, mas defendem que o uso da palavra refugiados é uma estratégia da mídia burguesa e subalterna de fazer parecer que a Venezuela é um país sob uma ditadura. Pra eles, os 4 milhões de venezuelanos que saíram do país devem fazer parte da estratégia da mídia burguesa. São 4 milhões de manifestostes. Mas, claro, que apesar disso, tudo tem gente no Brasil que reconhece que o mais importante é dar dignidade pra quem chega e tenta ajudar. Aqui estamos na Missão Paz, uma das entidades que vai acolher os venezuelanos no processo de interiorização. Aqui, diria, é a única estrutura de São Paulo que não é conveniada com o poder público, que é uma estrutura filantrófica particular da Igreja Católica. Por que todo padre tem que ter um sotaque? Porque muitos são imigrantes. Outros não, mas só querem imitar os padres mais populares. Imigrantes não são um caso de polícia e a nossa legislação reconhece isso. Sim, apesar dos muitos casos de xenofobia e dos equívocos de alguns gestores públicos, a nossa lei em si não é ruim. Nós somos um exemplo mundial pela lei de imigração. em vigor desde novembro de 2017. A nova lei amplia tanto as formas de receber e regularizar pessoas fugindo de situações perigosas, quanto a vida daquele seu namorado irlandês que você conheceu em Barcelona, mas chegando aqui descobriu o capítulo do banho não é muito disseminado no velho mundo. Mas tem gente que não gostou da nova lei. Gente como o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então temos um grande problema aí de segurança pública. Vamos estar convidando narcotraficantes travestidos de indígenas através da fronteira. Narcotraficantes travestidos de indígenas. O nome disso é Carnaval Carioca. E você entendeu certo. É um descendente da família real portuguesa contra a imigração. Você quer mais limite e mais controle, príncipe de Orleans e Bragança? Os indígenas também queriam quando sua família chegou. Quando damos a entender que qualquer lei que garante mais direitos a quem migra está, aspas, escancarando as fronteiras, a gente esquece que desde que o mundo é mundo, as pessoas migram. Foi assim, inclusive, que meu bisavô francês, que era traficante de substâncias provavelmente ilícitas e inflamáveis, ficou por aqui depois que o barco dele explodiu e ele surgiu a nada em Copacabana e foi assim que os do Viviê chegaram no Brasil. Esse bando de narcotraficantes fantasiados de indígenas. O que as leis nacionais de imigração determinam é o grau de sofrimento e burocracia que essas pessoas vão enfrentar. Porque migrar, elas vão migrar de qualquer jeito. Eu diria que os mais de 3 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil hoje concordam com isso. E eles são, pelo menos, o dobro do número de imigrantes morando no Brasil. Pessoas que merecem ser bem recebidas, assim como cada sírio, venezuelano e haitiano que chega aqui. Um dado alarmante, mais da metade dos refugiados que chegaram por aqui nem quis ficar. Ou seja, o Brasil não tem um problema com refugiados, os refugiados é que tem um problema com o Brasil. E se quem está fugindo de desemprego, perseguição e violência não está gostando do Brasil, a coisa está feia. É isso que devia nos preocupar no fundo. A gente deveria querer ver o Brasil cheio de imigrantes até por uma questão de autoestima. Por isso, ao invés de fazer discurso contra refugiados, a gente precisa seduzi-los, atraí-los para esse país maravilhoso é uma questão de honra. Por isso, chamamos um príncipe que sempre defendeu os imigrantes, seja ele uma garota de Berlim ou uma japa girl. Com vocês, um vídeo gravado especialmente para o Greg News com a voz inconfundível do príncipe herdeiro da casa Matarazzo Suplicy. Go, papito! Go! Refugee, come to Brazil. We have a really big country. Free space, it's not an issue. We have a lot of empty places. Really, man? If you are a good cooker, we have a huge demand for quality foreign food. And even if you are a foreigner, you can still become our national symbol. You can host Monster Chef. You can get to the Big Brother Finals. You can be a raw boy. You can photograph naked woman. You can be huge on Facebook. You can even be a speaker of the house. And if you procurate, no problem. There's a big chance your kid become our president. And if you happen to be running from a very violent country, well, at least you will feel at home. As for terrorism, ours is so cute. Muito obrigado. Obrigado, Suplá! Esse foi o Greg News. Toda sexta-feira, às 10 horas da noite, só na HBO.